Vamos lá porque Israel fez um acordo com Hamas para cessar fogo e isso é preocupante porque é um acordo feito com terroristas e ao mesmo tempo Lula aqui no Brasil condecora o embaixador da Palestina, justamente no período em que acontece a guerra entre Israel e Hamas e o governo Lula está aí com atritos, implicância com o embaixador de Israel. Vamos entender o que está acontecendo, tem mais coisas nesse vídeo também, deixa o like, mas a notícia que chega é essa, que Israel aprovou, aprova, cessar fogo temporário para a libertação de reféns. Acordo com Hamas envolve a liberação de 50 sequestrados em troca de 150 palestinos presos. Veja, 50 inocentes sequestrados. Israel terá que libertar 150, ou seja, o triplo, mas de criminosos da Palestina. A resolução foi aprovada por uma maioria significativa do gabinete de guerra do governo israelense durante votação que durou mais de 6 horas. E por que eu acho isso preocupante? Eu expliquei no vídeo de ontem porque estamos lidando aí, o Israel está lidando com terroristas. São criminosos de guerra, não são militares, não usam farda, não seguem regras de guerra, não têm amor, piedade pela vida humana. São verdadeiros terroristas, mentirosos e se orgulham do mal, da maldade. E terroristas sempre se aproveitam de momentos de trégua, em momentos em que a poeira baixa para fazer ataques, para poder cometer suas maldades e até mesmo quebrar acordos. Só que é uma coisa temporária, para resgatar 50 reféns lá das mãos do Hamas. E segundo o primeiro ministro de Israel, veja bem, a guerra continua. Ele disse que a guerra não vai parar por causa do acordo. Aspas, estamos em guerra, continuaremos em guerra até atingirmos todos os nossos objetivos. Destruiremos o Hamas. Veja, tem o objetivo, liquidar com o Hamas. Segundo o primeiro ministro, seu país garantirá que em Gaza não haverá nenhum partido que represente uma ameaça em Israel. Ou seja, está na guerra? Vamos resolver logo o problema todo. E só para complementar as informações sobre esse acordo, antes de falar do Lula, a expectativa é de uma pausa entre 4 e 5 dias, com a libertação de 10 reféns israelenses por dia de trégua. O plano prevê que o Hamas libere 30 crianças, 8 mães, mais 12 mulheres, de acordo com um oficial israelense em declaração ao jornal Haaretz. Não sei se é assim que se pronuncia. A primeira leva de reféns deve ser libertada pelo grupo na quinta-feira 23. O governo de Israel concordou como troca libertar cerca de 150 palestinos da prisão. O acordo também estipula que Israel permita a entrada diária de cerca de 300 caminhões de ajuda humanitária em Gaza vindos do Egito. De acordo com as autoridades israelenses, durante a pausa nos combates, também será autorizada a entrada de mais combustível ao território. Na segunda fase do acordo, o Hamas poderá libertar mais reféns em troca de Israel, estender o cessar-fogo. É isso, minha gente. Um novo estágio, nova fase da guerra. Vamos aguardar. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Lula condecora embaixador palestino durante conflito em Israel. Ibrahim Mohamed Alzebem foi agraciado com o mais alto grau da Ordem de Rio Branco. Essa Ordem de Rio Branco é dada pelo governo federal a pessoas físicas e jurídicas como reconhecimento pelos seus serviços ou mérito excepcional. Interessante que o Lula condecorou a própria esposa, Janja, pelo mérito excepcional, pelo serviço prestado, a vice, não, a mulher do vice, Alckmin também, a Lu, Alckmin. Já viu o Lula premiando os seus. E agora ele faz isso por quê? Para implicar com Israel. Porque o Lula acha que o genocídio, o terrorismo, parte de Israel e não do Hamas. O Hamas está lutando por uma causa. A causa do povo oprimido da Palestina. Então eles podem tudo. E o terror que o Hamas faz é correto, vale. Porque são oprimidos ali, aquele povo... Oprimidos por quê? Porque está na mão de terroristas, está na mão de ditadores, de sanguinários. Israel apenas se defende e reage aos ataques. Mas para o Lula isso não pode. Reagir a ataque não pode. E aí ao mesmo tempo o governo Lula está de implicância, desavença com o embaixador de Israel. O embaixador de Israel que tem puxado bastante a orelha do governo brasileiro e o Lula não gosta. Então é uma coisa assim proposital. A gente percebe que o PT e a esquerda, Lula, está sempre do lado errado, do lado mal dos terroristas. E aproveita essas oportunidades. Vai lembrar que o embaixador não tem nada a ver com o grupo Hamas. Mas o Hamas tem a missão de acabar com o Estado de Israel para erguer o Estado da Palestina. E muita gente lá na Palestina que defende a causa aproveita a onda Hamas e que se dane Israel. Para você ter ideia, Lula diz que terrorismo do Hamas não justifica a reação de Israel. Líder petista afirma que a guerra é consequência da ausência de um lar seguro para o povo palestino. Pois é. Agora vindo aqui para o nosso continente, olha só quem apareceu aí. Maduro comparou o Milley a Pinochet e diz que resultado eleitoral é uma vitória da direita neonazista. O ditador acusou os Estados Unidos de implantarem um projeto do Império Norte-Americano para acabar com os governos latinos. Tá, tá, tá bom. Então quer dizer, a Venezuela é um regime democrático. O Milley vai fazer um neonazismo lá, enquanto a Venezuela vive a pura e belíssima democracia que todo mundo anseia. Tá, conta outra, ô Nicolás Maduro. Para você ver, chama a Humiley de neonazista, a direita de neonazista. Logo eles, logo o próprio Maduro, Lula, PT, esquerda, que está aí apoiando o grupo terrorista que odeia judeu. Odeia tudo aquilo que Hitler, o nazismo, odiava. Apoiando perseguições, protestos, fim de Israel. E o neonazista quem é? Aqueles que estão defendendo o Estado judeu. Aqueles que defendem o Estado de Israel. Pois é, vai entender. Essa gente hipócrita. Não é mesmo? E aí, tá aí. Olha a cara do democrata aí. Que bonito. Pra encerrar, minha gente. Dinheiro público parou em caixa de empresa de ministro de Lula. Diz Polícia Federal. Valor de 2,5 milhões de reais foi destinado, via emenda, pelo então deputado federal Juscelino Filho, para custear obra em cidade do interior do Maréu. Novidade nenhuma. É o ministro mais corrupto do governo Lula, ou pelo menos aquele que está fazendo mais escândalo, tendo mais podres revelados. Não sei o que esse cara faz ainda no governo. Tudo bem, normal. Governo do PT, governo corrupto, presidente corrupto, ministro corrupto. Mas tá demais. Não tem uma trégua não? É escândalo atrás de escândalo? Pois é. Tá na hora desse cara. Não é nem sair do governo não. É ir pra cadeia. Tá? É ir pra cadeia. Chega. É muito roubo. Pra uma pessoa só. É isso, gente. Se tiver alguma novidade, eu volto com um vídeo novo ainda hoje. Se não, amanhã estaremos aqui. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não. Vamos nessa.